RedFest, o game mais legal da história das Galáxias nos universos das PS Cinqueiras. Bora galera, bora galera, bora galera, Jesus Christ, olha o tamanho desse cara, é uma caterpila, meu Deus já. E agora? Nossa, olha aquele ali com a cadeira, dá pra lá Fusca, tá aqui, tá. Foi o outro ali com o, foi isso? Jesus Christ. Cara, agora eu pego. Pensei que bateram com o Zion, o Escapulio. Foi aquele ali? Não vou ficar na frente dele não. Vixe, Marolas! Caceterita! Levanta, levanta! Vou esperar, alguém vai bater ele, não é possível. Ai não, ninguém vai bater não. Isso daí galera. Aí! Uhul! Nossa, passou um vazado ali! Aqui! Quase lambeu a rabiola! Uhul! Felícios! Nossa! Ih caramba! Pera aí que apertei! Errada por tal aqui! Muda a visão! Ai aqui! Você tá ruim! Quero a outra! Ah Jesus Christ! Tem que ter um pé! Isso! Assim é melhor! Nossa! Meu carro tá faltando metade já! Ai Fusca! Ponto Fusca! Vem quem sobra de pé! A Caterpila! Caterpila! Eu não sei Caterpila! Olha lá o cara saiu voando! Hehehehe! Cadê o cara? O cara saiu voando a Caterpila! Olha ele ali no meio da rua! Jesus Christ! Lera! Solera! Rebeta tudo! Vamos pegar os que tá caído que é mais fácil! Ih! Ajudei ele! Vem Fusquinha! Vem Fusquinha! Vem Fusquinha! Ah! Viola! Tá pegando fogo! Passe! Cara! Ah! Um sorveteiro! Ah! Que suíces! Lera! Que que é aquilo? Um cara no sofá! Nossa! Saiu voando! Hehehehe! Que isso! Hehehehe! Um cara saiu voando! Como ele vem no sofá porra! Uh! Nossa! Carretona do El Diablo! Sorveteiro! Olha! Estão voando também! Cara! Muito louco isso aqui! Fusão! Tem que pegar de lado eu acho! A outra caterpillar ali ó! Está indo de arrué! Está indo levar cachorro! Nossa! Tá cheio de cadáveres! Isso aí meu! Pensando o que? Estamos atrás do sorveteiro! Vem sorveteiro! Vem sorveteiro! Um pouquinho! Nossa! Eu acho que deu um zinho ali atrás! Ah! Caterpillar pegou! Olha o cara saiu voando! Caterpillar! Ah! Vou eu em mim! O que é? Oitavo lugar? Estou nem vendo! Nossa! Agora é corrida! Pode jogar para a poeira! Ficar para a poeira! Olha o banheiro químico! Olha o carrinho! Vou empurrar ele para ver se ele chega lá! Meu Deus! Vai fazer graça! Olha o pneu rapaz! Olha o botão ali no bate bate! Ih! Já foi para o sábado! Vou botar aqui também! Não dá para correr com isso não cara! Que graça senhorita! O que foi do Manu? Perdi o controller! Qual a posição que eu tolo? Tirei o bagulho da tela! O que interessa também? O que interessa é bater nos outros! Suleira! 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 Puta! Uma carretona atrás de mim já! Sai para lá! Sai para lá! O tempilha está ali! Pega ele! 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 Nossa! Você explodiu! Uma casita de cara! Não! Não! Meu Deus do céu! S Edson! Agora vai sim! Olha comoStru! solera, solera, vai Caterpila, que isso que vocês dois brigando aí, ah meu Deus, e aí os caras atrás de mim aqui de carrinho, para lá, sai para lá, até babando, e já era Manito, já era Manito, já era Manito, vai pegar a poeira, saiu para a poeira, o cara do Mr. Bean ali, amigo do Mr. Bean, inimigo, que cara, já joga o busão para a poeira, se eu conseguisse alcançar, não tem modo Toro, o que que eu fiz aqui, acabou, segundo lugar, pô, só perdi para o Caminhones, só apertei errado, certo, será que eu escolhi a Caterpila, ah, não era essa não, a variante, a Caterpila, nossa, todo mundo de lá para cá, ou o sofá de novo aqui, Fedex, ai gente, sai, o negócio é ficar dando um rolê por fora aqui, deixa ele se arrebentar ali, depois não entra, conseguindo ver nada é gás, nada é gás, isso, vou rodando por poeira, nossa senhora, não topou fora, sim, não era topou fora, sim, esse aqui eu vou porque é pequeno, o outro sofá está ali, empurre para a poeira, olha, consegui, consegui, dá ré, dá ré, não, jumento, não, um te burro, era só dar um totózinho nele, sai Fedex, ai o busão, caiu, caiu o outro, caiu o outro, todo mundo deitado, ai, caiu, caracas,